Olá Presidente, em primeiro lugar, tudo bem? O Campeonato Amador chegando no final Como é que você, em primeiro lugar, avalia esse futebol amador? Essa rapaziada toda que vem com vontade de jogar Pessoas dessas que com certeza poderiam estar dentro de um time grande aqui nosso Como é que você avalia tudo isso aí? Precisa de muito estímulo, né? Você vê a condição dos gramados em geral muito ruim A condição de jogo também A própria preparação física, né? Então muitos talentos muitas vezes são desperdiçados por conta de falta de investimento, né? A gente precisaria mesmo assim de um planejamento sério de esporte Para fazer política pública de esporte E garimpar pessoas que podem mesmo dar grandes resultados no futebol maranhense Nacional e também até internacional Não foram poucos os casos de maranhenses que jogaram em grandes clubes aí pelo mundo Mas também é para o seu conhecimento que não é só aqui Esse campeonato de roça, mas em toda a grande São Luís Inclusive o Maranhão com a Copa Maranhão que está dentro, a Copa Interval Onde realmente aparecem os valores É assim, esse futebol amador assim na sua base mesmo Você olha assim, nasceu como presidente dos grandes times do futebol maranhão Você está olhando tudo isso aí Como é que você vê esse grande movimento? Eu acredito que tem que haver uma organização mesmo de uma liga Desses campeonatos assim Uma liga atuante Que tenha inclusive bons contatos também com os clubes profissionais Seria importante avançar nisso Mas acima de tudo investimento em poder público Para que possa de fato acontecer de ter um resultado consistente nesse futebol Obrigado e uma boa sorte para o senhor